Música Graças e paz amados em Cristo Jesus, programa Loucos por Cristo Na 14ª edição do Congresso de Missões das Igrejas Assembleia de Deus Ao meu lado, pastor Messias Barbosa, ele que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Pastor, acontento com o evento, noite de bênção e muita unção Eu quero agradecer primeiro a Deus pelo privilégio que eu tive de assistir mais um culto do 14º Congresso de Missões da Assembleia de Deus em Porto Velho Mais de 12 mil pessoas aqui, foi uma maravilha Jesus abençoou esse povo Jesus curou, salvou Está fazendo maravilha no nosso meio